Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Você beijando um cara, com que cara vou lhe dar o meu perdão? Eu lhe peguei no flagra e não quero explicação Você beijando um cara, com que cara vou lhe dar o meu perdão? Não, 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 você não tem coração Não, 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 não quero amor à prestação Agora estou, estou de mal contigo Você me magoou Perdoar eu não consigo, eu não Não, 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 você não tem coração Não, 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 não quer amor à prestação Eu não Eu lhe peguei no flagra e não quero explicação Você beijando um cara, com que cara vou lhe dar o meu perdão? Eu lhe peguei no flagra e não quero explicação Você beijando um cara, com que cara vou lhe dar o meu perdão? Não, 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 você não tem coração Não, 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 não Não, 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 não quero amor à prestação João Inácio, show! João Inácio, show! Mulher A homem como eu Você não deve enganar Que sou Como escravo do trabalho E só vivo para lá Não é Simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo Vou lhe dizer agora O que o outro não lhe diz Se errar uma vez Dou castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Manda embora Pra saber me respeitar Se errar uma vez Dou castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Manda embora Pra saber me respeitar Programa João e Márcio Show A homem como eu Você não deve enganar Que sou Homem escravo do trabalho E só vivo para lá Não é Simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo E por esse motivo Vou lhe dizer agora João e o castigo Para não se acostumar Se errar outra vez Manda embora Pra saber me respeitar Pra saber me respeitar Se errar uma vez Dou castigo O castigo João e Márcio Show Tchau 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 Tchau